A Prova de Bala Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Buquerque, junto aqui com Tiago Pavinato. Nós vamos trazer aqui para o A Prova de Bala o caso da atriz Daniela Pérez. Esse caso aconteceu em 28 de dezembro de 1992. E por que a gente decidiu trazer esse caso que tem 30 anos, na verdade completa 30 anos agora em dezembro? Porque a HBO está fazendo uma série que se chama Pacto Brutal. E eu convido a todos vocês para assistirem a série, porque a série retrata a verdade do processo desse caso que vitimou a atriz Daniela Pérez em 1992. E por que esse caso para a gente é tão importante, Pavinato? Porque a mãe da Daniela, a Glória Pérez, fez um trabalho de investigação fantástico. Essa é uma mãe que a gente tem que abraçar, essa é uma mãe que a gente tem que valorizar muito, porque ela lutou e continua lutando pela justiça da filha, da Daniela, pelas questões que envolvem esse caso e principalmente para que ninguém macule a imagem da filha dela. Porque ao longo dos anos e assim, ao longo do processo, infelizmente, os réus tentaram criar histórias, coisas fantasiosas para trazer inverdades para o caso. Mas, como todos sabem, essas inverdades foram ao longo do tempo sendo derrubadas. Mas uma coisa não é tão simples assim, né? Porque, como a Daniela não está aqui para se defender e esses réus confessos, apesar de terem confessado o crime, eles contaram histórias que não são tão bem verdadeiras. Então, o que a Glória teve que fazer? Um trabalho de investigação. Porque, infelizmente, também, a polícia, na época, não ajudou ela como deveria ter ajudado. Quem vai correr atrás das informações é ela. Ela vai buscar as pessoas que vão dar, inclusive, depoimentos ali no tribunal. Porque não adiantava só ter um réu confesso. O Avinato aqui vai explicar para a gente que o réu pode mentir, desmentir, trazer outras versões ao longo do tempo. E isso causaria uma grande confusão no processo. E, pasmem, essa mãe consegue mudar o nosso código penal. Ela consegue colocar o homicídio qualificado como crime hediondo. O Avinato também vai explicar isso aí para a gente. Não é, Avinato? É, Carla. A Glória Pérez, aliás, fica aqui um beijo enorme a ela. Eu acompanhei, eu vi você conversar com a Glória durante duas horas e pouco sobre esse caso. Para quem não sabe, hoje, quem pode esclarecer mais coisas aqui no programa é a minha querida amiga Carla Buquerque. Porque ela foi a última pessoa que viu a atriz Daniela Pérez viva na Tycoon, que é onde se gravava a novela de Corpo e Alma, antes dela sair para a emboscada para o assassinato. A Carla era a produtora da novela de Corpo e Alma, ela trabalhava com a Glória. E, naquele dia, ela fez um curativo, porque a Daniela fez um corte no dedo durante uma gravação e ela fez o curativo no dedo da Daniela. E a Carla me diz uma frase que me marcou muito durante essa conversa. A Carla disse para a Glória assim, eu aqui citando você na sua frente, me perdoa, mas eu achei muito bonito isso. A Carla disse para a Glória, né? Eu lembro que quando a Daniela cortou o dedo, ela falou, nossa, como esse corte dói. E dali, algumas poucas horas, ela seria morta com 18 cortes profundos, animalescos, brutais. Então, isso me chocou muito e a sensibilidade da Carla, conversando com a Glória, relembrando esses momentos, me trouxe também uma outra questão. Que a escritora Glória Pérez, ela é uma das maiores vítimas desse país, Carla. E é uma das maiores vítimas porque ela foi vítima em um só caso por diversas vezes. E ela é uma vítima que em nenhum momento vestiu o papel de vítima. Ela sempre vestiu o papel de heroína. E o Brasil ainda hoje é um país injusto, é um país inseguro. Mas ele seria muito mais inseguro se não fosse a força de caráter e o heroísmo da Glória Pérez. Porque, primeiro, ela foi vítima de circunstâncias macabras. Quando se soube que ela morreu e que ela tinha uma bolsa de dinheiro, o que já doía na cabeça daquela mãe é que o dinheiro pelo qual ela teria sido assassinada foi um dinheiro que ela deu à filha de manhã. Depois disso, quando se descobriu o assassino da sua filha, muita gente martirizou a Glória, dizendo que ela escreveu a trama que colocou juntos filho, a filha e o assassino da filha. Depois disso, ela também foi vítima da polícia do Rio de Janeiro, que, no começo, ali no início da investigação criminal, fez uma condução do caso de maneira muito canhestra, de uma maneira muito típica de delegados vindos da época do regime militar. Depois, ela foi vítima da legislação penal brasileira e ela, como uma leoa, como uma gigante que é, conseguiu mudar a legislação e conseguiu fazer com que os homicídios qualificados, esses homicídios violentos, perversos, passassem para a categoria de crimes hediondos. E a Glória Pérez, ela ainda continua sendo vítima porque a dor da perda de uma filha é uma perda, é uma dor que nunca cessa, que nunca acaba e porque hoje nós temos aí a figura dos dois assassinos, esses dois animais, esses dois monstros, querendo ainda direito ao esquecimento, querendo ainda que a Glória se cale diante de um horror que começou numa noite que, para ela, nunca teve fim. É.